Seja muito bem-vindo aqui no canal das fraturas, o meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista e nesse vídeo eu estou disponibilizando os exercícios que a gente tem no nosso programa do método e o físio são exercícios gravados para poder te ajudar a melhorar depois de uma fratura, depois que o seu médico já liberou a sua reabilitação para você começar a fisioterapia, são todos exercícios adaptados, feitos pela minha equipe então a gente já ajuda milhares de pessoas já aqui com os vídeos e o nosso intuito é ajudar ainda mais gente então se o seu médico já liberou para você fazer os exercícios, vou deixar você agora com esse exercício mas a gente tem os programas completos, divididos por fases para você se recuperar e para te ajudar ainda mais na sua recuperação então se você quiser saber um pouquinho mais depois desse exercício, dá um pulo aqui na descrição do vídeo ou então espera até o final que eu vou te explicar como que você pode ter acesso ao método e o físio te desejo uma ótima recuperação, vamos lá, roda a vinheta! Clanchel, ostra com banda de resistência O exercício Clanchel, ostra com banda de resistência é um exercício eficaz para fortalecer os músculos glúteos e os músculos externos do quadril para realizá-lo siga os seguintes passos deite-se de lado com a banda de resistência em torno de suas coxas, logo acima dos joelhos mantenha seus pés juntos enquanto abre e fecha seus joelhos como uma ostra mantenha o movimento controlado e não deixe que o joelho de cima caia em direção ao chão faça o número e série de repetições descrito na legenda após terminar com uma perna, repita este movimento com a outra perna lembre-se de manter o abdômen contraído durante todo o exercício agora é a sua vez, pause esse vídeo e comece o seu exercício se você quiser mais exercícios como esse para te ajudar na sua recuperação clique no link e acesse a plataforma da Eofizil quero te dar os parabéns por ter feito o exercício espero que tenha ajudado você e se você quiser esses exercícios organizados de uma maneira que você possa voltar a andar, a correr a fortalecer o seu membro, depois da fratura seja no braço, na perna a gente tem todos esses exercícios organizados com fases baseados em protocolos internacionais e adaptados para que você possa fazer sozinho em casa e que possa te ajudar aí durante a sua recuperação eu sei que às vezes é muito difícil você ir até o local para fazer a sua reabilitação ou então é caro também e aí você pode ter acesso a todos esses exercícios específicos para a sua fratura, para a sua cirurgia através do método Eofizil então se você quiser saber um pouco mais vou deixar o link aqui embaixo para você poder ter acesso e te ajudar também durante a sua recuperação então já clica aqui e eu te encontro lá eu e a minha equipe com ortopedistas, fisioterapeutas e todo mundo reunido para poder te ajudar com esses exercícios um abraço e tudo de bom para você, melhores!